Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nosso último vídeo de comprinhas, último vídeo de compras de 2023. Tem uma playlist enorme aqui onde você pode ver tudo que eu já trouxe de novidade aqui pra minha casa e se inspirar também. Eu gosto muito dos vídeos de comprinhas, gente, porque a gente se inspira naquilo que a outra pessoa tá levando pra casa, mas sempre com consciência, porque na loja, na casa das pessoas, tudo é muito bonito, mas quando a gente traz pra casa, nem sempre faz muito sentido. Você aí já fez alguma compra que achou que seria muito bacana e quando chegou em casa não combinou com o que você já tinha? Pois é, logo no início do vídeo eu já te deixo a dica. Antes de comprar alguma peça, pense no que você já tem, se aquilo vai combinar, se vai agregar ao seu enxoval. Logo que eu me casei, por mais ou menos 4 anos, eu só usei coisas que eram da minha sogra. Eu morei um bom tempo no fundo da casa dela, então eu não tive festa de casamento, eu não tive chá de panela. Então por isso que eu acho que eu gosto tanto de comprar as minhas coisas, de ter as peças no estilo que eu realmente gosto. Vivi muito tempo usando coisas de outras pessoas e agora eu tenho o maior prazer do mundo em conquistar cada xícara, cada objeto de decoração aqui pra minha casa. E você, me conta aqui se você tem alguma história, alguma coisa que te levou a ser apaixonada com o universo da dona de casa. Bom, pra gente finalizar o assunto natal aqui nas comprinhas, eu vou começar por elas. E gente, eu encontrei esses saquinhos de pinha, vem 6 pinhas e ele já vem com aquele aplique pra você pendurar na árvore. Então eu vou fazer uma árvore mais rústica aqui na área de fora e acho que vai ficar bem bacana usar elas. E gente, na verdade, eu comprei muitos saquinhos porque eu vou dividir com a minha sogra também. Ela vai fazer uma árvore toda rústica e aí quando eu vi, assim, logo pensei nela, vai ficar lindo essas pinhas na árvore de galhos que ela vai fazer. Eu também comprei, gente, essa daqui, ó, minha mãe já tá vendo um spoiler. Nem devia mostrar, mas eu vou mostrar, pessoal. Eu comprei duas guirlandas nesse estilo aqui, ó, de cipó. E aí vocês podem falar, Bruna, mas você ensinou tanto a gente a fazer essa guirlanda. Esse adorno aqui a gente poderia substituir por qualquer outra coisa. É verdade, pessoal. Mas vou contar pra vocês por que que eu comprei duas guirlandas nesse estilo. Cada uma, gente, custava R$54,99 e eu paguei R$13,00 em cada uma. Dá pra acreditar, gente? R$13,00 nas lojas americanas. Realmente, as lojas americanas vêm passando algumas dificuldades e os preços lá já eram bons e agora estão melhores ainda. Então, eu comprei logo duas. Uma eu vou presentear à minha mãe. Eu imagino que ela não tem a guirlanda já há um bom tempo. Então, eu vou dar uma pra ela. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é muito bem feita. Olha isso. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei, gente, que eu logo trouxe duas. Então, eu paguei R$26,00 nessas duas guirlandas. Elas são até bem grandes. Eu vou abrir uma aqui e no final do vídeo eu deixo aqui pra vocês verem os detalhes. Ainda nas lojas americanas eu encontrei essas pombinhas. Ai, essa daqui eu já vou até abrir uma porque eu vou decorar com ela ainda esse ano. Ai, gente, olha que fofura. Ela é toda de pena. Tem algumas pérolazinhas. Aqui embaixo é um aplique como se fosse aquele tic-tac de cabelo de criança. E ela tem aqui o biquinho dourado. Que fofura. Eu tô encantada por ela. Paguei R$5,00 nesse pacotinho com duas. E é claro, né, gente? Trouxe todas que eu encontrei por lá. Se eu não me engano, ainda tem mais uma, viu? Trouxe todas porque esse ano eu caprichei no branco na minha decoração. E quando eu encontrei, ai, fiquei tão feliz. Ano que vem já quero usar o branco de novo. Também encontrei, gente, por R$5,00. Olha só, custava R$14,99 esse anjo de resina. Gente, ele é muito lindo. Eu não queria tirar do saquinho porque um eu vou presentear e o outro é meu. Mas eu não vou usar ele esse ano. Olha só, gente. Ah, eu vou abrir sim. Deixa eu abrir aqui o que vai ser meu. Que aí vocês já vêm com mais detalhes. E aí, quem sabe, eu até coloco ele no meu presépio, né? É uma menininha. É uma menininha com asinhas de anjo. Olha isso, gente. R$5,00. Mas eu achei a coisa mais fofa. Ele é pesado. É assim, aquele enfeite que você vai usar pra vida toda. Que você vai guardar e se lembrar de quando comprou. Eu tenho alguns enfeites assim. Que são lá de 10 anos atrás. Da minha primeira árvore de Natal. E o legal é isso, né? No Natal, todo ano a gente vai adquirindo uma coisinha diferente. E quando vê, tem um acervo bem bacana. E aí, pessoal? Deixa eu ver. A última... A penúltima coisa que eu comprei. Porque todo ano tem que comprar. Todo ano. É pisca-pisca. É pisca-pisca. Então, eu comprei três caixinhas. Cada uma custou R$9,00. Estava na promoção de R$11,99 por R$9,99. E esse aqui tem 4,5 metros. Eu comprei dois nesse estilo branco quente. E um colorido. Porque eu tô nessa vibe, gente. Do Natal mais vintage. Então, quero sim usar um pisca-pisca colorido. Acho que eles alegram muito. E a última coisa que eu comprei pro Natal foram esses presentinhos. Vocês viram que eu já havia comprado os presentinhos pequenos. E isso daqui, gente, me lembra tanto a minha infância. A minha mãe guardava... Minha mãe e minha avó guardavam caixinhas de fósforo. E embrulhavam com papel de presente pra decorar a árvore de Natal. Então, eu comprei esses aqui. Imagino que eu vou usar só ano que vem. Porque eu já sei o estilo da minha árvore no ano que vem. E achei super baratinho. Foi R$4,99. Vem seis caixinhas de presente. Bom, de Natal foram essas últimas comprinhas. Esse ano não tenho intenção de adquirir mais nada. Vocês viram aí num vídeo que eu fiz um tour por várias lojas que eu gosto aqui em Divinópolis. Não mostrei a loja toda, mas em cada loja eu comprei alguma coisinha. Inclusive, foi nesse dia que eu comprei essas peças de Natal. No lojão do Real, eu encontrei uma coisa assim inesperada. No vídeo de comprinhas, dá pra vocês verem a hora que eu encontrei essa peça. Gente, é um mini abajur. Ele é muito pequenininho. Olha isso. Infelizmente, era o último. Eu queria pelo menos três pra colocar aqui na minha mesa. Ele substitui a vela, né? E fica muito romântico na mesa. Gente, olha que fofura. Agora, pasmem com o preço. Vocês conseguem comprar esse abajur no Mercado Livre, porque eu já procurei pra comprar mais algumas unidades e vi lá com o preço muito bacana. Encontrei só uma unidade e vou usando ela por aqui. Também comprei, gente, numa loja que chama Essencial, essa necessaire pequenininha. Eu tô sempre indo pra Itaúna, né? E a minha necessaire tava muito grande. Pra poucos itens que eu levo. Então, eu comprei essa daqui. E ainda nessa loja Essencial, eu comprei essa bolsinha aqui, ó. Gente, bem simplesinha mesmo. Essa daqui custou R$ 5,99. E essa daqui custou R$ 20,00. Por que que ela custou R$ 20,00? Porque ela é térmica. Olha só. Já tem um tempo que eu e o marido távamos procurando uma bolsinha pequena, mas que não fosse muito pequena. E que fosse térmica. Porque, às vezes, a gente vai daqui pra chácara e quer levar alguma coisa resfriada. Um queijo, uma carne, alguma coisa assim. Então, a gente agora tem essa bolsinha pequenininha. Ela é da loja Essencial. Inclusive, essa loja abriu no lugar de uma que eu gostava demais. Mas gostei também dessa loja. Tem algumas coisas bem úteis. Eu também comprei, pessoal, algumas canecas pra serem revendidas lá na minha loja. Deixa eu ajustar a câmera aqui, gente. Eu comprei algumas canecas pra serem revendidas lá na minha loja. Então, vocês podem conseguir comprar esse modelo aqui, por exemplo. Ó, que tá super bonito, imitando azulejos hidráulicos. É uma caneca bem grande, não é xícara. Vejam só. Deixa eu ver se aqui tem o ML. 330 ml. 330 ml. E temos também esse outro modelinho aqui, ó. Eram quatro modelos, mas eu dei um deles pra minha sogra. Olha só, gente. Que peça linda! Quem será, hein? Vai ser o sortudo ou a sortuda que vai levar essas canecas lindas. A unidade, vocês podem conferir comigo o valor lá no Instagram da minha loja. Tá aparecendo aqui pra vocês. Então, eu comprei essas duas canecas nesse modelo e trouxe também uma, pessoal. Que é nesse estilo aqui, ó. Olha, ela é toda em alto relevo, toda trabalhada. Olha que peça linda, gente. Eu fiquei encantada com a beleza dela. E vocês também conseguem adquirir lá na minha loja quantas unidades vocês necessitarem. A gente tem ali um limite, né? De unidades, mas até 12 você consegue comprar. Olha que peça linda! Fiquei encantada por ela e também é bem grande, gente. Essa daqui tem mais de 330 ml. Essa tem 340 ml. E agora eu vou mostrar uma aqui que eu comprei. Que já é pra presentear uma amiga no Natal. E eu achei ela muito legal. É a cara da minha amiga Ana. Olha só, gente. É uma caneca com os símbolos do zodíaco. Então tem os signos e as constelações. Ah, eu achei super legal. Eu e a minha amiga, que somos todas das energias, eu acho que ela vai gostar bastante. O que vocês acham? Achei super diferente. E eu, inclusive, no aniversário, presenteei ela com um bol azul. Acho que vai super combinar agora com a caneca. Tomara que ela goste. Depois eu conto pra vocês. Eu comprei também, gente, continuando aqui na vibe das xícaras. Eu comprei essa belezura aqui, ó. Olha essa xícara, gente. Ela é toda com folhas. Como se as folhas fossem intercalando e formando essa xícara. Ela é maravilhosa. Eu nunca tinha visto esse modelo. Comprei na loja de mel. E ela vem com esse pires. Olha que coisa mais linda, gente. É a textura de uma folha. Vocês sabem que todo tipo de louça mais orgânica eu gosto muito. Então não resisti. E essa daqui, pessoal, eu comprei uma unidade apenas. Eu tenho algumas xícaras avulsas aqui na minha casa, que são xodós. Que só eu uso quando eu monto uma mesinha ali pra mim. Quando eu quero sentar aqui, tomar um café, tomar um chá. Então eu gosto muito desses mimos pra mim mesma. Muito linda, né, gente? Olha a perfeição. E se vocês quiserem adquirir essa xícara, conversem comigo lá pelo direct do Instagram ou pelo número que eu tô deixando aqui, caso você tenha interesse de comprar alguma coisa comigo, que eu consigo essa xícara pra você. Realmente é uma peça deslumbrante. Fiquei encantada quando eu vi. E na mesma loja, gente, eu encontrei esse pires. Olha que coisa mais linda. Ele parece uma folha de uva. Não parece? Olha só. Infelizmente, não tinha mais, gente. Eu adoro comprar xícara diferente do pires, porque aí eu posso combinar com o pires de uma que eu já tenho. E essa daqui eu encontrei só uma, mas já tem utilidade pra ela. Nada que eu compro é sem ser de caso pensado. Tudo por aqui é de caso pensado. Então, eu comprei esse piresinho e ele, inclusive, dá nessa xícara. Olha só como fica harmonioso. Eu amei de paixão. Mas esse daqui eu vou usar como base pra um potinho. Então eu posso colocar o potinho aqui em cima, né? Ele também é de folha e vai dar super certo. Nesse daqui, gente, eu paguei R$9. Muito, muito barato. Preço da feira de louça, hein? E eu consegui encontrar aqui numa loja em Divinópolis. Também comprei, gente, uma coisa que eu já queria ter comprado na Shopee, num site que fosse mais barato e eu conseguisse comprar o kit todo. Nossa, gente, o dia que chove, ó, cabelo não ajuda. Inclusive, vocês devem estar ouvindo aí o barulhinho da chuva. Tomara que não esteja atrapalhando o nosso vídeo. Então, eu já queria ter comprado uma coleção desses potes com vários tamanhos diferentes, mas ainda não comprei pela internet e aqui na minha cidade eu não encontro. Então, hoje, eu trouxe um modelo só. É aquele vidro borosilicato que você pode até levar pro fogo. Ele tem aqui o fechamento hermético. Tá aqui esse papelzinho que eu não vi a hora de tirar. E eu vou colocar, gente, o meu café solúvel aqui dentro porque ele precisa de bastante vedação. E esse aqui é pequenininho, compacto, vai dar certinho lá no meu cantinho do café. Muito fofo, né? Gente, confesso, não foi muito barato, não. Deu aquela doidinha no coração de pagar por um pote relativamente pequeno, né? Apesar dele ter o fechamento hermético, ser um vidro de qualidade, a tampinha de bambu, tudo que é de bambu, pode pesquisar que vai ser mais caro. Então, eu paguei R$32,00 nesse potinho. Mas valeu a pena, gente. A gente passa no cartão e paga mês que vem, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês umas peças que têm um valor afetivo muito grande pra mim porque a minha sogra tem algumas bem parecidas. Parecidas não, são iguais, mas são modelos diferentes. E eu sempre achei lindo, sempre achei, assim, incrível. Então, gente, é uma louça que vem dentro de um cestinho. Eu vou tentar deixar a foto aqui do que a minha sogra tem. Ela tem petisqueiras nesse mesmo estilo, com esse mesmo desenho, é da mesma marca e vem também dentro do cestinho de palha. Olha que fofura, gente! Então, eu encontrei tamanhos e modelos diferentes do que a minha sogra tem e trouxe pra mim esse redondinho com a palhinha, esse aqui, ó, que é mais recortadinho e também vem o cestinho e o último é o quadradinho que também vem com a cestinha quadradinha. Gente, pensa só que encanto essas peças. Elas são bem vintages. Elas estavam lá na loja há muito tempo. A vendedora falou que isso meio que saiu de moda, que ninguém mais procura, mas quando eu vi e lembrei das da minha sogra, na mesma hora eu resolvi trazer pra mim. E eu tenho certeza que ela também vai querer que eu busque algumas unidades pra ela completar o jogo que ela já tem. Fala sério, que coisa mais fofa! Eu já quase não gosto de um potinho bonitinho, né? Esse aqui que é potinho e cestinho, ai, eu não deixaria passar, gente. Cada peça dessa daqui custou R$12,99, um preço ótimo, né? Dá até pra fazer o conjunto aqui dos três e dá como um presente bem bacana. O que vocês acharam? Gostaram? Acharam aí fora de moda? Acharam meio antiquado? É uma porcelana grossa mesmo, é algo bem rústico, mas ganhou meu coração. Eu trouxe esses dois bowls, R$5,00 cada um. Olha só que fofura! E eu vou deixar essa dica aqui pra você que tem gatos, principalmente gatos ou cachorrinhos de porte pequeno. Se você deixar a água deles numa vasilhinha de porcelana, ela vai se manter fresca por muito mais tempo. Então, as minhas gatinhas sempre usaram potinhos nesse estilo e acabaram quebrando dois deles e elas têm potinhos separados. Então, eu comprei esses aqui pra Sabrina. Vou manter os da Minerva e vou dar esses dois aqui pra Sabrina. Comedoros novinhos. E, gente, ainda fica fofo na decoração da sua casa. Não fica aqueles potinhos de plástico coloridos assim nos cantinhos da casa, sabe? Faz toda a diferença os potinhos de cerâmica ou porcelana. E fala sério, R$10,00 num conjuntinho de potes pro seu cachorrinho, vale muito a pena, né? E agora eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas. Eu trouxe, gente, vários desses forrinhos. Eles são de plástico, mas imitam tão bem a renda. São tão bem feitos. E como não tinha quantidade do mesmo modelo, eu trouxe seis modelos diferentes. E eles combinam entre si. Isso que é o mais legal. Olha só, esse retangular aqui foi o meu favorito. Olha só o trabalho desse forrinho. E aí eu vou usar como lugar americano. Já testei aqui na mesa nova. Um de cada jeito. Ficou lindo na mesa. Trouxe também esse daqui, ó. Cada um custou R$5,00. E esse daqui com as florzinhas na borda. Lindos, né, gente? Fiquei encantada por ele. Eu já havia terminado de gravar o vídeo e acabei adquirindo algumas outras coisas e vou mostrar nesse pedacinho aqui pra vocês. Eu encontrei esse organizador aqui pra viagem e ele vem seis peças, gente. Essa primeira bolsinha de fora e é legal por ser telado, você consegue ver o que tem dentro. Ele vem mais duas bolsinhas nesse estilo telado, ó. Uma grande, uma média e essa aqui menor e vem três nesse estilo aqui, ó, pra roupa suja. Por exemplo, roupa íntima, blusas, shorts e calças. Olha só que legal, gente. O fecho é muito bom. O material também é bacana porque não basta ser barato, né, gente? Tem que ter um pouco de qualidade, pelo menos. E eu adorei e confesso, comprei alguns kits já pra presentear no Natal. Gente, paguei R$27,00 nessas seis peças. Vou, inclusive, mostrar aqui pra vocês, ó. R$26,99. Comprinhas de última hora. Deem uma olhada que eu trouxe lá de Itaúna. Eu fui na loja do Milhão. Aquela loja que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Tem uma loja de decoração bem moderna e uma loja bem rústica. E eu comprei essas duas peças lá. primeiro foi esse lampião aqui pra colocar na mãozinha do meu Papai Noel. Ele já vem com o lampião mas o dele não acende e eu vou trocar por esse daqui. E encontrei também esse lindo centro de mesa ou uma travessa pra você servir pra fazer um arranjo aqui dentro. Olha só que peça linda. Ela é toda recortada na borda no vidro martelado que eu acho lindo e tem um tamanho ótimo. Pra servir uma farofa uma maionese alguma coisa nesse estilo tem a borda dourada e gente eu paguei R$19,90 nessa peça. Dá pra acreditar? A hora que eu coloquei a mão nela eu pensei vou levar. E vocês encontram também pra comprar na minha loja tanto essa travessa quanto o lampiãozinho. Vocês gostaram? Abri aqui a guirlanda pra vocês verem ela com mais detalhes olha só como é super bem feita eu acho lindo essas pinhas mais compridas tem essa flor de natal em dourado e ela é até bem grande gente ela faz uma vista bem bonita na porta já vem com uma cordinha pra amarrar e o cipó todo invernizado tô muito apaixonada tomara que mãe goste né essa daqui vai lá pra casa dela sei que ela já tá vendo aqui o vídeo mãe deixa aí o seu comentário gostou da guirlanda acho que vai combinar aí na sua casa bom ah vou mostrar a última coisinha aqui ó eu trouxe gente muitas dessas canetinhas eu comprei 12 unidades de canetinha cada pacotinho vem com 12 eu devo ter trazido umas 10 caixinhas por quê dei pros meus sobrinhos dei de lembrança comprei pro André usar no ano que vem deixei aqui pro André desenhar nas férias então assim valeu demais cada caixinha dessa com 12 unidades custou 5 reais então fica a dica aí se você tem crianças se você tem sobrinhos comprem canetinha massinha folha chamex caderno bem baratinho porque gente se a sua criança gostar tanto quanto a minha de desenhar ela vai largar o celular ela vai largar os desenhos pra curtir os desenhos que ela mesmo pode fazer as pinturas então eu sempre tenho esse artifício aqui em casa ou uma caixinha de massinha uma caixinha de tinta canetinha cola colorida tudo isso eu uso a meu favor quando eu quero tirar o André um pouco das telas bom pessoal espero que tenham gostado das últimas comprinhas de 2023 um super beijo e até nosso próximo vídeo tchau tchau tchau